E aí galera, aqui é o ChrisKillerBR, tudo bem? É, não está bem galera, vamos fazer mais um Gameplay aqui de CESTE GO Vamos ver se é dessa vez galera, se eu vou drogar bem Ah, que droga, já me mataram Só porque eu estava pegando a arma galera Saco, vamos lá Deixa eu ver como é que está aqui E a gente é, é o ChrisKiller, estou perdendo Mas logo vai acabar, acabou Nos três galera, agora parece que está mais difícil conseguir dinheiro para comprar o boleto Comprar, mas é mais fácil galera, mas... Ai, meu amigo Podia ter comprado granada galera, próxima vez eu vou pegar Que que estão querendo expulsar o cara, eu não vou querer... Ah, saco Vou apertar lá para voltar e o cara me mata Tirei, 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 tirei... Ah, talvez eu vou ganhar galera, vamos ganhar A gente sabe agora que eu consigo... dinheiro para comprar... comprar o colete... para... me proteger demais... Ae, ganhamos... Ae, ganhamos... Ae, oh, estou aí, estou aí, cheguei... Beleza... Vamos tentar comprar... é... Granada, tipo, é... O Gui Oi, oi... Que hora vai entrar amanhã? Gente, dinheiro galera... É, como que vai entrar? Ah, vou comprar a... vou acordar umas nove horas, vou na academia, vou chegar umas dez minutos... Ah, não vou comprar a granada então galera... 10% A granada é destruição... de... explosiva mesmo... Ok... Eu vou jogar naquele... Aquele canto lá, naquela porta lá... Aqui... Aqui na frente aqui... Ah, caramba... Foi errado o buraco, foi errado... Ah... Nossa cara... Nem vi esse cara aí... Não sei como ele conseguiu... Virar em mim... Vamos... Saca... Tamo ganhando de novo... Eu vou conseguir matar alguns galera... Eu to ruim nesse negócio... Fiquei muito tempo sem jogar... SES... Nem o... SES SERS eu tava jogando mais... Fiquei muito tempo sem jogar... Tem que treinar mais... Linha acaba logo... Falta mais um terrorista Aff velho É eu Estou bem acertado, sei 4 Estou bem acertado Estou bem acertado Estou bem acertado Beleza Agora eu queria comprar um cooler Comprar o rip primeiro Vou deixar esse aqui Vou ter medo da problema com aquela outra vez Tem qualquer jeito Acho que não tem dinheiro É, nem vai levar lá A gente não vai levar lá A gente não vai levar lá Nem liberou o E nem liberou E nem liberou A segunda arma aqui do rip Tem uns 3 Que também não vai liberar Comprar a granada de novo Então galera É Explosiva De novo Ok Varanda 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 Acabou de luz sem querer Que droga Tem que CT aqui varanda Vem montada Nossa Nem vi Esse cara Sei que tava tirando de lá Galera Olha a varanda lá Olha a varanda lá Esse cara vai armar bomba Você tá tampou meio Hummm Foda Tem CT na base lá Pegando quem tá passando meio Deixa eu ver como que tá aqui o negócio Se tiver varanda mete a cara não Eita cara Esse cara vai armar bomba Acho que não Não dá pra ver quem que é que tá com a... Nossa Que camper lazarento viu Mesmo não tendo em espectador aqui A espera não dá pra ver galera Ah esse aqui que vai ir Ah esse aqui que vai ir Vamos ver Ah esse cara já tão vindo já Boa boa vai Saco Mas vamos lá vamos jogar mais Opa 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 Não vi nenhum sub B2 lá. É, claro. Então eu comprei certo. Eu ia atacar pra nada. Saco. A galera me mata. Deixa eu ver quem que ta aqui. Tá na cara esses caras na frente aqui. A gente vai armar. Home has been planted. Não tem A e B porque B lá. E B2. Costume de 1.6. Tá aí. Eu já falei. Os caras aqui já armaram. Na armada. Subiu um CT meio. Dois. Agora é 1. Liga 6. Tá subindo um varanda aí. Tá. Terrorists win. Quer ver? Terrorists win. Tchau. Tchau. Quem gostou do vídeo dá um joinha. Quem não gostou dá um não gostei. Falou comigo? O importante é avaliar o vídeo galera. Então é isso galera. Então é isso galera. Tchau. Tchau. Foi. Tchau. Tchau.